Quem não quer Não vai dizer que eu não lhe ofereci o meu amor Eu já caminhei mil milhas para ver Se havia alguém querendo outro alguém Você surgiu e eu quero você para meu bem Não vou ficar triste a chorar se eu tenho você Você é assim, é vida pra mim, só quero você Quem não quer, eu dou a quem quiser Do meu coração, eu vou fazer play long Não vai dizer que eu não lhe ofereci o meu amor Não vou ficar triste a chorar se eu tenho você Você é assim, é vida pra mim, só quero você Quem não quer, se você não quiser A outra eu dou o meu eterno amor Não vai dizer que eu não lhe ofereci o meu amor Que eu não lhe ofereci o meu amor Não vai dizer que eu não lhe ofereci o meu amor Não vai dizer que eu não lhe ofereci o meu amor